...diplicada sobre a nossa manhã, sobre a nossa vida nesta manhã de um modo abundante. Quero convidar você a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1º. Nesta manhã nós vamos iniciar uma série de exposição neste livro, falando sobre a missão da Igreja, uma série sobre a expansão do Reino de Deus a partir da égide do Espírito Santo atuando na vida da Igreja. Então nós vamos iniciar nesta manhã, nesta série temática, em algumas porções deste livro, dos Atos dos Apóstolos. E eu quero iniciar a leitura do versículo 1º até o versículo de número 8, que diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvisteis. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o Reino a Israel? Respondeu-lhes, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, e até os confins da terra. Louvado seja o Senhor nosso Deus. O poder capacitador do Espírito Santo para testemunhar é o tema da nossa mensagem nessa série temática. Antes de falar, meus irmãos, da necessidade que a Igreja tem do poder capacitador do Espírito Santo para testemunhar, para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos os povos, eu quero, nessa manhã, fazer uma digressão, um regresso a alguns episódios, alguns fatos históricos que antecederam este momento em que nós temos aqui, nessa leitura do texto. Então, antes de falar que a Igreja tem uma missão, que a Igreja tem uma mensagem, que a Igreja realiza essa missão, levando essa mensagem sobre a autoridade do Senhor Jesus, precisamos conhecer a necessidade que a Igreja tem de ser revestida do poder, do poder do alto, para que ela tenha condição de levar a mensagem. E eu quero fazer essa digressão chamando a sua atenção para o dia que antecedeu a sexta-feira da paixão. O dia que antecedeu a sexta-feira da paixão, meus amados irmãos, de acordo com o relato dos Evangelhos, foi um dia marcado por profunda tristeza e angústia aguda, vivenciada pelo nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Aquele dia não era um dia comum, pois o nosso amado Salvador, ele sabia que ele seria traído por um amigo chegado, por uma pessoa que conviveu com ele, por uma pessoa que experimentou da sua amizade e do seu convívio, mas naquela noite, essa pessoa iria traí-lo, iria entregá-lo nas mãos do pecador, ou dos pecadores. Naquele dia, portanto, o Senhor Jesus, por conta dessa angústia que se havia se alojado em sua alma, o Senhor Jesus se dirigiu ao jardim do Getsemane para orar. E ali no jardim do Getsemane, diz o texto, que o Senhor Jesus se quedou em oração diante do Pai, de um modo insistente, mas também de um modo submisso. E ele orou da seguinte forma, está escrito, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Diz o evangelista Mateus que ele orou estas mesmas palavras por três vezes, insistentemente. Mas, todavia, nessa oração insistente, o Senhor Jesus se submete à vontade de Deus. Ele coloca o seu desejo nesta oração do Senhor Jesus, evidencia o desejo latente de sua alma, ele tem um desejo. E ele verbaliza esse desejo diante do Pai, com lágrimas, diz o texto de Hebreus, que ele orou com lágrimas. O seu suor se tornou como que gotas de sangue. Mas o Senhor Jesus pegou o seu desejo e colocou o seu desejo debaixo da vontade de Deus. Submissão é isso, é pegar aquele desejo que você tem e colocar esse desejo debaixo da vontade do Pai. O Senhor Jesus colocou debaixo da vontade do Pai o desejo que tinha em sua alma. Um desejo que fazia com que ele ou que fez com que ele verbalizasse isso. Que mostra ali o seu sofrimento, a sua tristeza, o seu abatimento diante daquilo que ele estava para experimentar. O Senhor Jesus, depois de orar insistentemente, mas também de modo submisso, diz a Bíblia que o Senhor Jesus se levantou. E o texto bíblico diz assim, que voltando para os discípulos, lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que o traidor se aproxima. E o Senhor Jesus ainda não havia acabado de falar essas palavras e então chegou Judas Iscariotes acompanhado de uma turba bem armada com espadas e porretes para prender o nosso Salvador Jesus Cristo. Um grupo de pessoas que tinha sido enviado pelas autoridades religiosas, pelas autoridades judaicas, porque eles já havia tramado, planejado tirar a vida do nosso Salvador. O traidor tinha dado aquelas pessoas que estavam com ele em uma senha. O traidor tinha dito o seguinte, aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o, disse Judas. E assim que se aproximou do Senhor Jesus, diz o relato bíblico do Evangelho, que Judas de modo hipócrita e dissimulado disse, salve, mestre! e o beijou. E nesse intre, o Senhor Jesus fita os olhos em Judas e diz a Judas, Judas, com um beijo traís o filho do homem. E assim, os evangelistas, meus amados irmãos, narram que um discípulo, vendo aquela situação quando os homens se aproximam para lançar a mão do Senhor Jesus, um dos discípulos saca da espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. Ao que o Senhor Jesus Cristo, então, repreende o discípulo dizendo-lhe, embanhaia a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai? E ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? como, pois, preste atenção o que Jesus disse, como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Noutro lugar, o Senhor Jesus disse o seguinte, deixai, basta! E tocando-lhe a orelha do servo do sumo sacerdote, o curou. Aquele momento foi denominado pelo Senhor de um momento do poder das trevas. Momento do poder das trevas. A partir daquele momento, então, após aquele milagre que o Senhor Jesus realizou, então o Senhor Jesus é preso, é apanhado por aquelas pessoas. E diz a Bíblia que os discípulos se dispersaram como ovelhas que não têm pastor, exceto dois que prosseguem ou que seguem o Senhor Jesus à distância. João, mais de perto, e Pedro, diz os evangelistas, especialmente Mateus e Lucas, que ele passou a seguir o Senhor Jesus de longe. E chegando no lugar onde estava o sumo sacerdote, diz a Bíblia que eles adentraram e com eles o discípulo amado que prosseguia mais de perto. e Pedro ficou do lado de fora ao passo que aquele discípulo, discípulo amado, bem provavelmente João, ele então se dirigiu à pessoa, a moça que estava encarregada daquele lugar e pediu a ela que fizesse com que Pedro adentrasse aquele lugar também. E Pedro adrenta aquele lugar e logo Pedro é identificado por conta do seu modo de falar como sendo um discípulo do Galileu. E Pedro nega o Senhor Jesus uma, duas, três vezes para se cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia predido. As autoridades julgam o Senhor Jesus. Elas inquiriram o Senhor Jesus e elas queriam condená-lo por blasfêmia. Elas então arregimentaram pessoas falsas testemunhas para que depusessem contra o Senhor Jesus dizendo que de fato ele tinha blasfemado porque ele já tinha dito ser ele o filho de Deus o Ruiós e o Ruiós no grego traz a ideia daquele que tem a mesma essência o mesmo poder que é da mesma natureza de Deus o Pai e assim aquelas autoridades estão decididas e chegam à conclusão de que ele havia blasfemado e que portanto ele devia ser julgado. Esse é o dia que antecedeu meus irmãos de modo sucinto a sexta-feira da paixão mas o pior ainda estava por vir o pior ainda haveria de acontecer porque naquele enredo o início que vai dar então o acabamento que vai prosseguir para o fechamento da história da nossa redenção tem a ver com a cruz o nosso salvador haveria de ser condenado injustamente ele haveria de ir para a cruz na quinta feira foi um dia sombrio mas a sexta-feira haveria de ser um dia nebuloso na sexta-feira o sol haveria de se esconder ou esconder o seu rosto os céus ficariam negros e então por conta do nosso salvador aquele que foi o agente da criação ele seria crucificado na cruz haveria de ser abandonado pelo pai haveria de morrer e seria finalmente sepultado então o nosso amado salvador ainda haveria de experimentar o pior o texto prossegue no evangelho de Mateus dizendo o seguinte ao romper do dia todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em comum acordo contra Jesus para o matarem e amarrando o levaram e o entregaram ao governador Pilatos as autoridades meus amados irmãos juntamente com os anciãos do povo estavam ensandecidas insanas elas então não percebem o que elas estão para fazer e elas entregam então o nosso salvador a Pilatos e pedem a Pilatos para que julguem sentenciem o nosso salvador e nós vemos que nessa tratativa neste modo de julgar o salvador nós vemos três etapas em que Pilatos tenta se esquivar para não realizar aquele feito a primeira etapa ele depois de inquirir o salvador ele chega a seguinte conclusão está escrito no texto não vejo neste homem crime algum ele percebe que não tem evidência nenhuma para que ele possa condenar o salvador Jesus Cristo e ele então tenta se esquivar porque ele descobre que Herodes que tem o governo de Jerusalém sobre a sua autoridade está naqueles dias em Jerusalém e ele então tenta se esquivar e percebe que Jesus é Galileu e ele manda o Senhor Jesus ser levado para Herodes para que Herodes pudesse julgá-lo o texto dá conta que Herodes tinha nutrido em seu coração desejo de conhecer o Senhor Jesus e quando então ele conhece o Senhor Jesus ele escarnece do Senhor Jesus ele menospreza o Senhor Jesus mas ele chega à mesma conclusão que Pilatos havia chegado não tem crime algum pelo qual nós podemos julgar neste homem e ele devolve novamente o Senhor Jesus para Pilatos e nós chegamos então na terceira etapa a terceira etapa Pilatos então tendo em vista que a sua mulher já havia alertado falado a ele que ela tinha tido um sonho por conta do julgamento daquele justo e esse sonho foi penoso para ela ela o alerta sobre aquilo e ele então usa a sua terceira cartada tentando se livrar daquela situação e ele então faz uma proposta ao povo ele diz ao povo é comum nessa ocasião nós soltarmos um preso e nós temos um preso e ele traz um relatório porque aquele preso barrabás um homem que era conhecido pela sociedade que era um homicida o povo conhecia o histórico daquele homem e ele pensa em seu coração que trazer à tona a figura deste personagem vai dissuadir aquela população aqueles líderes para que aquela liderança desista daquilo que ela havia tentado ele percebe que há no coração daquelas pessoas a inveja elas estão sendo movidas pela inveja e pelo seu egoísmo pela sua pecaminosidade e ele então propõe aquela liderança está escrito a seguinte a quem quereis e eu vos solte a barrabás ou a Jesus chamado Cristo segunda vez ele pergunta qual dos dois quereis que eu vos solte e a multidão incentivada pelas autoridades responderam barrabás toda a multidão porém gritava fora com este solta-nos barrabás meus irmãos aqui nós temos uma caricatura de todos nós barrabás é uma caricatura de todos nós ele de fato devia ser mantido preso barrabás de fato devia ser condenado mas aquele homem que é ímpio que é pecador será solto para que o justo para que o santo para que o inocente ocupe o lugar na cruz e a multidão então grita crucifica-o 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 e Pilatos então toma o Senhor Jesus manda os soldados açoitá-lo e entrega o Senhor Jesus aquela multidão diz a Bíblia meus amados irmãos que os soldados conduziram o Senhor Jesus e colocaram o Senhor Jesus diante da corte que ali compareceu para participar daquele evento daquele momento e foi um evento que o Senhor Jesus foi severamente humilhado diz a Bíblia que a primeira coisa que os soldados fizeram após açoitá-lo eles despiram eles rasgaram as vestes do Senhor Jesus e expuseram o Senhor Jesus diante da multidão lá estava o nosso Salvador aquele que criou tudo e todos que foi o agente da criação de espírito nu e como que um gesto de zombaria de escário eles pegam um mando escarlato vestem o Senhor Jesus colocam sobre o Senhor Jesus pegam uma coroa de espinho cravam na cabeça na testa do nosso Senhor Jesus Cristo e dão a ele um caniço tudo num gesto de ironia e de zombaria de escário do nosso Senhor Jesus eles riem eles se curvam diante dele de joelhos como que zombando pedindo salva-te a ti mesmo e eles escarnecem do nosso Salvador ele que certamente não havia se alimentado desde o dia que foi preso desde a noite que foi apanhado torturado psicologicamente e agora torturado fisicamente e eles obrigam o Senhor Jesus carregar parte do madeiro até o Gôbota lugar da caveira ele não tem mais forças físicas ele caminha pelas ruas mas ele cambaleia ele não tem condição de carregar o madeiro então passando-se um homem eles tomam aquele homem para que leve o madeiro até o Gôbota e o nosso Senhor Jesus vai sendo levado para o lugar onde ele haveria de ser crucificado na cruz ele é pregado na cruz ele é desamparado pelo nosso Pai Deus o desampara ele grita Deus meu Deus meu por que me desamparaste e após algum tempo de sofrimento o Senhor Jesus pronuncia as últimas palavras tendo em vista que todos os artigos da lei tinham sido plenamente satisfeitos ele então grita e diz está consumado e inclinando rendeu-se diante do Pai o Senhor Jesus morreu na cruz após a sua morte ele então é sepultado meus irmãos aquela sexta-feira sombria tenebrosa ela ela colpeia a esperança e a fé daqueles discípulos eles estão arrasados eles estão escondidos eles estão amedrontados eles não tem razão para sair de casa pelo contrário aqueles homens estão cabis baixos abatidos prostrados diante daquilo que eles vivenciaram naqueles dois últimos dias e aqueles homens então que não haviam compreendido a necessidade da cruz para a consumação da redenção que era a promessa de Deus que essa redenção seria enviada a nós eles não conseguiam fazer harmonia ou harmonizar a cruz com a nossa salvação era inconcebível para aqueles homens que o Messias o Filho de Deus fosse para a cruz e eles estão arrasados mas é verdade também meus amados irmãos que a sexta-feira que contempla a história da redenção que dá início a história da redenção enquanto o fato que precisa ser realizado é apenas o início porque a finalização plena e legal da redenção haveria de acontecer e de plenificar-se por ocasião do domingo de Páscoa louvado seja o Senhor nosso Deus a cruz não é o final a cruz é o início é o domingo que é o fechamento é o domingo que é o ápice daquilo que Deus estava realizando em favor da sua igreja e aqueles discípulos que estão arrasados que estão esmagados por conta do acontecimento da sexta-feira agora no domingo de manhã recebem uma bombástica notícia uma notícia extraordinária das mulheres que foram que acordaram pela madrugada e se dirigiram ao túmulo e quando elas chegam no túmulo elas percebem que a pedra foi removida elas deparam com dois seres angelicais que dizem a elas por que buscais entre os mortos aquele que vive ele não está aqui e elas as mulheres foram as primeiras a receber uma missão a missão de anunciar aos discípulos que ele estava vivo e que eles haveriam de aguardar o momento em que eles seriam encontrados e que ele estaria com eles os discípulos escutam esta mensagem que é trazida pelas mulheres e dois deles João e Pedro saem de galope em direção ao túmulo João corre mais talvez tivesse mais rigor fosse mais jovem e ele chega até o túmulo mas não tem coragem de entrar no túmulo fica do lado de fora e vem Pedro correndo e não espera e adentra ele quer ver aquele que havia negado o Senhor Jesus quer ver e ele adentra o túmulo e ele percebe que os lençóis estão lá mas o salvador não está mais lá ele venceu ele golpeou a morte a morte não pôde segurá-lo não pôde aprisioná-lo no túmulo no túmulo ele apenas teve ali o seu tempo que era necessário porque no terceiro dia ele haveria de ressurgir de entre os mortos mostrando assim algo que ele já havia exemplificado por ocasião da ressurreição de Lázaro eu sou a ressurreição e a vida e ele esmaga a morte ele triunfa sobre a morte e ressurge de entre os mortos pelo poder do Espírito Santo do Senhor nosso Deus meus irmãos e irmãs a igreja ela não é devota do Cristo da procissão do Cristo que tem que ser carregado a igreja é devota é serva do Cristo vivo que está sentado à direita de Deus o Pai de onde virá para nos levar para o céu de glória esta notícia do domingo é que vem e revitaliza novamente a esperança dos discípulos como que por anos eles que estavam adoecidos e talvez e por certo melhor dizendo a figura mais precisa deste abatimento pode ser vista nos dois discípulos que estavam a caminho da aldeia de Emmaus quando o Senhor Jesus os encontra e vai caminhando com eles e eles estão impedidos não conseguem reconhecer o Senhor Jesus e eles relatam mostram esse espírito do abatimento de uma esperança que ainda não estava cessada num pilar seguro por conta do equilíbrio deles não por conta da verdade de Deus e eles dizem nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel e naquele encontro o Senhor Jesus vai conversando com eles e de repente o Senhor Jesus diz ó lernos de coração tados e os confronta e passa a falar-lhes acerca das escrituras falando que era necessário que o Cristo padecesse mas que depois ele ressuscitaria de entre os mortos e à medida que eles conversam e que Jesus os confronta o Senhor Jesus sinaliza que vai seguir adiante e eles dizem que já se faz tarde e pega o Senhor Jesus para repousar para ficar com eles e no momento em que o Senhor Jesus pega o pão e parte o pão diz a Bíblia que o coração deles então é dilatado e eles compreendem a verdade gloriosa eles são renovados novamente são revitalizados e eles que estavam naquele lugar faz o caminho de volta para relatar aos discípulos que o Senhor Jesus de fato tinha ressuscitado de entre os mortos os discípulos agora meus amados irmãos revigorados restaurados recebem uma missão os quatro evangelistas dão conta disso em Mateus naquele texto que nós conhecemos muito bem que fala da grande comissão o Senhor Jesus dando as últimas instruções reúne os discípulos e disse aos discípulos toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinamos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos o evangelista Marcos diz o seguinte ele sintetiza esta missão dizendo o seguinte ide e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo Lucas também dá conta desta mesma missão no capítulo de número 24 no versículo 26 ou 46 47 e 48 quando ele diz o seguinte e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações começando de Jerusalém João traz esta mesma ideia e coloca como fundamento básico ou principal a missão da vinda do Senhor Jesus ele diz assim lá em João assim como o Pai me enviou eu vos envio diz o evangelista João preste atenção nós temos portanto o dia que antecedeu a sexta-feira a sexta-feira que vem com aquele episódio com aquele fato histórico da morte da crucificação do Senhor Jesus culminando com seu sepultamento golpeia os discípulos o domingo Jesus ressurge entre os mortos se encontra com os discípulos convive com os discípulos por quarenta dias e é aqui e é aqui portanto que o Senhor Jesus dá uma missão a sua igreja tudo bem a igreja tem uma missão além da missão nós percebemos que a igreja recebe também uma mensagem ela tem uma missão e ela tem uma mensagem a mensagem é o evangelho é o evangelho que eles conhecem agora de um modo mais preciso é o evangelho que contempla a morte de Jesus substitutiva e a ressurreição de Jesus para a nossa justificação eles tem a missão eles tem a mensagem e eles entendem que estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus para fazer essa missão eles tem uma boa nova uma boa notícia dos céus que ele precisa ser contada aos homens aqui na terra uma missão que precisa ser realizada uma mensagem que não pode ser sonegada aos povos às nações a todas as pessoas e eles precisam avançar eles estão debaixo do governo e da autoridade do Cristo exaltado e o que falta então que aí nós chegamos ao texto que nós chegamos que é o texto inaugural desta nossa série o que que está faltando então tem a missão tem o conteúdo estão debaixo da autoridade porque o Senhor Jesus já disse a autoridade nos céus na terra é minha o Pai me deu o que que falta então para fazer falta aquilo que o texto de Lucas em Atos dos Apóstolos diz eles ainda precisam receber a promessa e eles não tem autorização do Senhor Jesus para se ausentar de Jerusalém eles tem a missão a mensagem mas eles não podem sair de Jerusalém para fazer a missão sem que recebam poder porque as pessoas aonde elas irão os povos que serão alvos dos discípulos e da igreja vivem um mundo caído ímpio e hostil e sem poder não dá para avançar sem poder não dá para realizar a missão que eles haviam recebido a igreja precisa portanto receber o poder para pregar o evangelho para testemunhar acerca daquilo que ela viu que ela ouviu é nesse contexto que o Senhor Jesus determina os discípulos está escrito no versículo de número 4 determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele de mim ouviste e aí ele cita a citação da experiência de João com o Senhor Jesus Cristo é preciso poder a igreja precisa de poder para testemunhar ela haveria de receber de modo permanente o Espírito Santo que haveria de vir e revesti-la de poder de intrepidez de ousadia de autoridade para anunciar o evangelho você sabe por que que você fica inibido avergonhado diante daquilo que nós temos que fazer na sociedade é porque nos falta poder sabe por que que você não tem coragem de se assumir lá no lugar onde você vive onde você devia se declarar cristão por duas razões primeiro pela desobediência segundo pela falta de poder nos falta poder os discípulos não tinham condição de ir para o mundo quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus para dar a boa notícia de que os homens precisam eles precisavam esperar o revestimento de poder eles são debaixo da autoridade mas eles precisam de poder e eu exemplifico isso quando você depara-se com uma autoridade militar e você olha para um homem ou para uma mulher que está fardada você imediatamente reconhece por conta da farda que aquela pessoa está investida de autoridade por parte do Estado é por isso que quando você está dirigindo pela SBR e você sabe que tem um posto da Polícia Federal você diminui você que vinha violando todas as leis lugares onde você devia dar 80 a 100 você vem a 120 a 140 a 160 mas quando você vê a placa dizendo Polícia Rodoviária Federal você reduz de quinta para quarta de quarta para terceira de terceira para segunda e num lugar onde você podia passar a 40 você baixa a 20 porque você sabe que ali tem gente investida de autoridade mas pense comigo nessa figura pense comigo na intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro se o governo mandasse a tropa do Exército para o Estado do Rio de Janeiro para adentrar as favelas cariocas apenas com a farda do Exército elas estão debaixo da autoridade do Estado os soldados do Exército com seus caminhões constantes elas estão apenas com a farda e se elas tomassem a decisão de subir nas favelas do Estado do Rio de Janeiro sem o fuzil o que você acha que os bandidos que os criminosos que ali estão escondidos como ratazanas fariam com aqueles homens que têm autoridade mas que estavam desprovidos de poder vocês acham que se eles chegassem lá no topo da favela e dissessem nós estamos aqui a mando do governo federal sob o comando do comandante do Exército fulano de tal general fulano de tal rendam-se rendam-se o que vocês acham que os bandidos que ali estão fariam eles precisam entender que estão debaixo da autoridade representada pela farda mas eles precisam de poder de poder para combate os discípulos tinham missão os discípulos tinham um conteúdo os discípulos sabiam que estavam debaixo da autoridade de Cristo mas eles precisavam de poder porque os pecadores só se rendem a mensagem anunciada debaixo do poder do Espírito Santo há duas palavras no Novo Testamento que destaca essa ideia de poder uma é aquela que o Senhor Jesus já havia destacado em Mateus a autoridade exorcia essa palavra traz a ideia de governo de comando de alguém que governa e a segunda é a que aparece aqui em Atos dos Apóstolos Dinas e aqui é poder no sentido de habilidade é poder no sentido de capacitação é poder no sentido de força e os discípulos então aguardaram a promessa que está escrito mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra a igreja tem uma missão meus irmãos a missão é sua a missão é minha a missão é nossa a missão é da igreja essa missão não pode ser transferida para mais ninguém a missão é nossa a igreja tem uma mensagem o Evangelho a boa nova de Deus do Deus que amou pecadores do Deus que ama pecadores e por conta disso não poupou seu filho antes o entregou uma mensagem que fala que ele morreu mas que no terceiro dia ressurgiu de entre os mortos e está vivo exaltado à direita de Deus o Pai a igreja realiza essa missão debaixo da autoridade de Cristo mas ela precisa neste avanço nessa obediência ao Senhor de poder sem poder não é possível o Espírito Santo já veio reside em nós mas há necessidade perenemente de que nós sejamos cheios do Espírito para realizar a obra nós veremos mais adiante que o capítulo 2 é esse divisor de águas a promessa se cumpre o Espírito vem mas logo a seguir diz a Bíblia que os discípulos são perseguidos são presos são ameaçados e o capítulo de número 4 vai dizer novamente que eles precisaram ser cheios do Espírito novamente sabe por que eu e você não estamos fazendo aquilo que nós devíamos fazer? por desobediência e por fraqueza espiritual por não obedecer o que o Senhor o Rei da Glória disse que tem que ser feito e também por fraqueza espiritual porque sem poder nós não temos coragem de confrontar os homens que precisam ser confrontados mas quando revestir de poder ousadia e trepidez que vem sobre nós aí nós falamos o que os homens precisam ouvir é por isso que depois do Pentecostes Pedro olha na cara daqueles judeus e fala foi vocês que mataram o Senhor foi vocês que crucificaram o Senhor Pedro agora não tem mais medo porque o poder capacitador do Espírito Santo veio sobre ele e agora está habilitado a testemunhar ainda que tenha que morrer pelo Evangelho eu quero orar com você nessa noite